Em Itália, todo mundo fala de Zígota. O primeiro esportivo que se conhece aqui em Itália era Pelé. Eu penso que depois de Pelé, é o Zígota o melhor esportivo que aqui todo mundo da Itália fala. Quando você fala de Zígota, todo mundo conhece. Dá uma velha a um jovem, fala de Zígota, sabe que é Zígota. Então é aí que você começa a se tornar o cidadão famoso. Então é sempre por aí. Ser conhecido é uma coisa, ser famoso é outra, ser popular é outra. Então a seleção te dá esse status de personalidade.